A gasolina mais barata do Brasil é vendida em um poço de combustíveis no centro de Passos, segundo pesquisa realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, entre os dias 17 e 23 deste mês. No estabelecimento, o litro estava sendo comercializado a R$ 5,09 na última sexta-feira. A cidade também tem o preço do etanol mais barato de Minas, R$ 3,79. Já o preço médio do diesel em Passos voltou a subir após duas semanas em queda. Segundo a ANP, a cotação ficou em R$ 7,51 entre os dias 17 e 23, com variação de R$ 7,29 a R$ 7,69. A ANP também constatou que o município tem o segundo preço médio mais em conta da gasolina comum no país, R$ 5,28, atrás somente de Macapá, capital do Amapá. a R$ 5,26. Em Passos, os preços da gasolina variaram de R$ 5,09 a R$ 5,79 no levantamento realizado em oito postos de combustíveis. Em Macapá, a agência registrou valores entre R$ 5,12 e R$ 5,79 em 24 estabelecimentos. No Brasil, o preço médio da gasolina comum na última semana ficou em R$ 5,89, com variação entre R$ 5,09 em Passos e R$ 7,75 registrado em Altamira, no Pará. Na região sudeste, Minas é o estado que tem o menor preço médio, R$ 5,76 em 555 postos de combustíveis, seguido por São Paulo, R$ 5,78 em 1.534 estabelecimentos, Espírito Santo, R$ 5,97 em 102 postos, e Rio de Janeiro, R$ 5,98 em 391. Entre as regiões do país, o centro-oeste é a que teve o menor preço médio na pesquisa da ANP, R$ 5,65, com variação entre R$ 5,24 e R$ 6,75.